Super Astro, Indian Bird, também construindo seu nome na W da Muta. Ano passada, a Roberta AJ Styles fazia um grande combate com Austin Tear, até aparecer o chato. Jason Waller se aproximou ali do AJ Styles, puxou ele do lado de fora. E o combate terminou. Austin Tear perdeu por desclassificação, mas está há pouco se importando com isso. Na verdade, tirar uma selfie com o AJ Styles, e aí, continua. Falou para o Christian Waller. E aí, o público, nessa edição do Monday Night Raw, Austin! Aí vem ele, cheio de mar, nascido em Atlanta, na Georgia. O rei do selfie, Austin Earring! Eu tenho que ir para o Royal Rumble? Eu vou ir para o Royal Rumble! Nesse sábado, Royal Rumble! Aí estão alguns dos 30 Super Astros que estarão batalhando no Royal Rumble. Vencedor, que terá como prêmio um combate por título na WrestleMania. Tudo também! Tirando um selfie. Ele mesmo, ó sentindo! Essa é a nova geração. O sujeito chega num bar, Em vez de puxar um papo ali com a moça bonita Fica ali tirando foto Eu vou te contar Essa turma aí do tic-tac, tic-tuc E começou Essa querida Aja Smith comandando as ações Está substituindo o tio Mr. Moore Que está de férias Faz tempo que não aparece mesmo o Mr. Moore, o pagodeiro Férias no Caribe, Roberto Mandou uma foto esse tempo Só na aguinha de coco Pelo menos eu acho que é água de coco Calibrado Tava para o corner Lost interior, ele e AJ Styles já estão confirmados No Royal Rumble Que Royal Rumble Dolph Ziggins Angel Dock, não tem esporte Vamos também, Matt Capmoss E o Happy Corp E o Shades Mantendo a tradição do Royal Rumble De grandes surpresas Teremos Johnny Knoxville Ele que não é super aço Mas é um fã WWE, o Jackass Ele estará participando do Royal Rumble Colocado sobre os ombros Olha o que já tentava Resposta do AJ Muito veloz Colamento, vai para a montagem Voa dura O AJ pegou em cheio No oço inteiro Começou quente Esse combate muito rápido O AJ Styles mostrou toda a sua experiência Em cima do oço inteiro O AJ Styles O AJ Styles mostrou o porquê O fenomenal De dentro para fora No ringue Aqui A cotovelo é fenomenal Impressionante O que fez o AJ Sentindo o Austin Theory E veio com uma encomenda Do Mr. McMahon Trazer um selfie Em cima do AJ Styles Mas tá difícil Muito difícil O AJ dominando esse combate até agora Vai para o centro do ringue Tenta escapar o jovem Austin Theory A perna esquerda Inteligente O AJ Styles interrompeu O bom momento do Austin Theory Agora o rosto O AJ na Zarbola Se o metal Vamos ver Só sentir Conta uma sequência Pisão no peito Bota lá em cima Prosse Prosse Suplex Chance para fechar Levantado o braço O ombro ali O AJ Styles Interrompeu a contagem Mas é muito rápido E os Devido a força física Do Austin Theory E os golpes dele São de muita potência Um pouquinho Uma entrevista exclusiva Com Beck Lynch A campeã do Raw E do Drop Semana passada Elas formaram uma dupla Mas a do Drop Atacou a Beck Lynch Durante o combate Algo inédito A parceira de dupla Atacar a outra Isso é raro Viu? É Trairagem Essa do Drop Também nunca me enganou Essa do Drop Como nunca me enganou Uma simpatia do Drop Simpatia 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 até ver Um bolo de fubá Aí acaba com tudo Lá vem o AJ Styles Vai pra joelhada no rosto Do Austin Theory Tá vendo estrelas Um Dois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pensamos em uma expressão Aqui nos Estados Unidos Quando você tá dando Uma surra com essa É uma clínica É o que nós estamos vendo O AJ Styles Mas tá dando Uma clínica No Austin Theory Olha aí É suplex Um Dois Inzigiri Mortal Cruzado Isso que o AJ Styles Ainda não Aplicou seus principais golpes Contra o Austin Theory Tenta reagir o garoto De um mau jeito Bateu com o pescoço Na corda O AJ Styles Essas cordas aqui Da WWE Do ring São muito apertadas É como se fizesse Um pedaço de pau ali Batendo no peito No pescoço do AJ Pescoço do AJ Peito Desosta Theory Para cima Leva o AJ Styles Para o corner Ai Nossa Ai 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 Bateu com o ombro E o rosto No posse O AJ Styles Olha a violência Do Austin Theory Em cima do AJ Dessa vez Só é barriga Que bateu na gola Você falava Que o AJ Estava dominando Mas o Austin Theory É rapidinho Virou a mesa Mark Come on Theory Right Suba a corda É como se estivesse segurando a corda O AJ Styles Tinha ali 5 segundos Então se fez de rodar O Austin Theory Pisou o rosto Do AJ Styles Mas o fenomenal reage Vai pra cima Tenta trazer o Austin Theory Porque é sempre perigoso Conseguiu levar a melhor Tira o AJ Styles Para o outro lado Vai para o ataque Mais uma vez O Austin Theory O rosto Tá lá em cima Na segunda Foi para a terceira Tenta encaixar No Superplex Conseguiu escapar o AJ Styles A chance dele agora Para o voo Opa Parece Sensacional Austin Theory Vem